Oração de São Marcos e São Manso para trazer a pessoa amada de volta. Grandes São Marcos e São Manso, vocês foram capazes de manipular o dragão e subjulgá-lo à sua vontade. Imploro com palavras pelo poder do Espírito e poderosa oração de São Marcos e São Manso, rogando que me equipem com as ferramentas necessárias para me trazer a pessoa amada e que ela jamais saia do meu lado, fulano. Vocês são poderosos e pacíficos santos, são o motivo de força e de muita fé neste coração. Por favor, venha acalmar meu coração e trazer o amor de volta, tão brando e humilde como o manso, como um cordeiro e que fique para sempre. Sei que com os seus poderes e a mão em mim de Jesus Cristo, terei a possibilidade de tê-lo comigo todos os dias da minha vida para poder beber a felicidade ao lado de alguém. É tão grande o que sinto por esta pessoa que só quero ouvir sua voz se aproximando de mim e me dizendo o quanto ele me ama e que nunca me deixará, mas para isso necessito que vocês dois me concedam a poderosa luz e a sabedoria necessária. não sei que atitudes tomar para trazer o amor de volta para meus braços e para me pedir em casamento, mas faço essa prece e sei que vocês têm esse conhecimento. Façam as moradas de sua força em meu coração. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais.